E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World agora com f16 se vai para chega mês de dezembro e aqueles vídeos finais pessoal é a ideia é o seguinte nas próximas semanas até o final do ano eu acredito que antes do Natal ainda vou soltar um vídeo mas vai ser coisa simples pessoal porque esse mês é do Ho 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 Feliz Natal e uma bela passagem de ano vai ser assim é só aquele vídeo Zinho para você ver antes de ir comer o seu peru lá pessoal o seu chesta né aquele negocinho nós ali jogam as bombas nos terroristas terroristas nesse planeta é o seguinte os cara não descansa até no antes do Natal os caras estão fazendo coisa ruim então a gente vai ali joga umas bombas nem para ele ficar quieto para a gente ir para casa comer um peruzinho valeu então vai ser assim nos próximas semanas vai ter mais vídeo igualzinho esse aqui espero eu o título desse aqui deve ser missão completa e outras palavras vou é aeronave eu já criei o plano de voo a aeronave já está reabastecida eu só faltei de rearmar ela aqui mas se disse deixa eu mostrar um negócio aqui e estamos no mapa de nevada pessoal mapa mais lindo do DSS aqui quando eu jogar as bombas que aqui é os terroristas vou acabar com eles esse é a unir de cobra aqui ó só tem coisa ruim escrever e a cara do cara sabe como é que é terrorista aqui no DSS é bomba na cabeça dos caras então quando eu jogar a bomba aqui isso que vai ser destruído se bem que o dedo duro do DSS vai estar ativado aí então bora lá missão completa vou rearmar ligar a aeronave decolar jogar as bombas e voltar e aí a gente vai para casa comer um peruzinho valeu pessoal mês de dezembro é para isso já que os terroristas não deixa a gente descansar vamos jogar uma bomba nele bora lá rearmar naquele esquema coisinha simples quer ver o menu é Glow de remar fuel beleza aqui ó o combustível já coloquei só vou colocar o canhão aqui como eu já tenho o preset aqui é moleza você vem aqui ó eu não sei criar missão você já deixa salvo aí a moleza aí vai ser rapidinho escrever e e e e e e e como a gente tem quatro meio é quatro semana a ideia colocar um vídeo indicado vai ser coisa esporádico pessoal nada de tutorial aquele videozinho só para a gente voar ali jogar uma bombinha a gente volta e vai para casa comer um peru é lógico né ou tomar um vinhozinho bem seco ou vinho doce né cada um tem o seu gosto Natal é para essas coisas já que os caras não descansam a gente tem de jogar umas bombas nele para ó vai dormir criatura agora deixa eu em paz beleza deixa eu ver como é que ficou a marca ixi a é eu tinha criado bomba de gpi vai ser moleza pessoal bomba de gps você é preocupar com leis essas coisas não tem coisa melhor no mundo que bomba de gps mas mesmo assim eu vou levar o pode só para mostrar para vocês como é que vai ficar bora lá beleza estamos aqui no mapa de nevada vamos dar uma partidinha rapidinho aqui aqui pessoal botão direito beleza beleza tudo ok tudo ok o start é botão direito vai mouse vai ele vai chegar até 20 e a luz aqui de ramp vai acender escrever tá vendo no mouse aqui e aqui vai chegar a 20 a lâmpada acendeu e aqui chegou a 20 beleza 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 é a manete de acordo com as suas configurações aí beleza vai subir até 60 depois está beleza vamos escutar o som do motor ó o som é é não é pouca coisa não pessoal deixa eu só fechar o canopê aqui pessoal O barulho não atrapalhar nós Cuidado com a mão Travou, beleza Tudo ok, estabilizou Vamos colocar a energia com direito Beleza, energia Deixa eu já ligar isso aqui rapidinho Porque tem de alinhar o sistema de navegação aqui Isso aqui não funciona Mas pode ligar, tem problema não Liga tudo Vai, vai que você consegue Beleza Deixa eu aproveitar que eu já estou aqui Já ligar isso aqui É Acento ejetor Ops Opa Não, você vai Para o normal, você já está Ok, normal, normal, beleza Ah é, faltamos o motor É F-15, F-18 Esqueceu né, mané Quenta não, pessoal, ele está alinhando Já já ele dá uma mensagem aqui no rosto Ixi, tem uma MasterCaut O que foi? Ah, o F-C Motor está ok, beleza 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 Vamos dar um toquinho aqui Na Start Aí ela apaga essa lâmpada aqui Deixa eu ver É isso mesmo Com esquerda Apagou Beleza Não vamos usar Mas deixa eu ligar esse rádio aqui Esse aqui eu não vou usar Contra medida eu não vou usar Taxiamento eu tenho que fazer Esse aqui vai para 3 Já já ele alinha, pessoal R-D-E Enquanto isso, deixa eu ver o rádio aqui Se ele deixa eu fazer o que eu quero Vai rádio AT-C Aí, já alinhou Beleza, obrigado Alinhou R-D-E Ah, vamos colocar em Navy Beleza Tudo ok Vamos tirar esse trem daqui Deixa eu ver A data tem que ligar Dois toquinho Eu gosto de ligar os dois Memos que não tem os eu usando Vamos usar o TGP Não vou usar Ih, peraí Estou com calço, né? Peraí Peraí Cadê você? Vai, sobe 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 Peraí, pessoal Só pedi um negócio aqui Beleza Beleza Painel verde Tudo ok Tudo ok Bora lá Vamos jogar duas bombinhas ali Depois volta pra casa Vamos comer um peru, pessoal Um vinho doce Eu gosto do vinho doce Eu gosto do vinho doce Não sei vocês Ah, acordaram, né? Mancemos Vamos pra direita Esse é o S-Word Vídeo de Natal Ho, ho, ho Feliz Natal Ho, ho, ho Vai daí, criatura Peraí, pessoal Tirar esse trem daqui O título deve ser Vídeo completo, pessoal Vamos jogar duas bombinhas ali E depois voltar Então deve ficar em torno de Quinze a vinte minutos Sabe aqueles minutinhos Que você precisa Antes da ceia? É esse aqui, pessoal Você quer ver um vídeo Antes da ceia de Natal? É esse aqui A máquina Vamos, meu filho É isso aí Vamos trabalhar agora Peraí Estamos no mapa de nevada Olha como é que a lua Tá linda aqui Aqui no mouse Nada de coisa séria hoje Só vamos Destruir um ninho De terrorista ali E voltar pra casa E comer um peru F-16 Viper Não é nenhum falco Com BMS Não, mas resolve Esse aqui é o bloco 50 Vamos deixar o rádio Prontinho aqui Pra andar mais rápido Opa Vá que você vai, peão Ixi Já foi dez minutos A ideia Eu não precisar É editar o vídeo, pessoal Sabe o que é que é A final do ano Você tem que fazer O mínimo possível Para, meu filho Ops Vê se ele libera ali Ainda, fi Para, pessoal Tem um peru Me esperando ali Beleza, beleza É mesmo Tá isso tudo Tá direita Ó o céu lá, ó Tá de ligar o negócio aqui Certinho, amigão Certinho Escutei tudo O que você falou Entendi tudo Bora lá Let's fly Vamos voar Onde você vai, criança A proma, criatura Subendo Recolhendo o trem de pouso Mantendo a manete Beleza Pode dar uma folguinha agora Beleza, beleza Tudo calmo agora Calmo, calmo, calmo Tá ligado O piloto automático aqui É, vou te contar a história Você não acredita Que eu tive de formatar O computador Reinstalar o DCS Depois instalei o Falcon BMS Depois tirei ele de novo Depois coloquei ele de novo Para resolver um problema Que eu estava tendo Com o piloto automático E o pior não é isso Eu não descobri o que que era Só depois que eu formatei o computador Que eu reinstalei tudo Que eu coloquei o Falcon Depois tirei ele de novo Depois coloquei de novo Que eu resolvi Eu estou acreditando Que era algum problema Em algum preset dos controles Porque quando eu instalei Ele eu coloquei o mesmo preset Que eu tinha anteriormente E deu problema Aí eu tirei o Falcon Tirei tudo que era dele Os presets Depois tinha de configurar tudo de novo Só assim que eu resolvi O piloto automático Estava me dando raiva Beleza Deixa eu só Já está ligado Master arma O laser eu não vou usar Porque é bomba de GPS É Guarda instância do iPod 3 Vou passar para o iPod 3 Daqui a pouco pessoal Deixa ele subir um pouquinho A ideia é subir para 20 mil pés Só deixar isso aqui No jeito Deixa eu ver como é que está lá fora Escuta a máquina Olha só isso aqui Nossa senhora É lindo demais Olha o sol Nossa senhora Céu de nevada Pessoal Deixa eu só passar pro e-ponte 3 lá 1 Aqui ó, 2, 3 Beleza, Master Arm Só de ligar isso aqui pessoal Vamos andar pro modo AG Enquanto isso vamos continuar subindo Vamos ter que subir pra 20 mil Como o terreno de nevada Que é elevado demais Aqui ó 10 mil pés Aqui ó, tô vendo até a crista das árvores Dá pra virar pra esquerda aqui pessoal Deixa eu ligar minhas queridas Já tá ok Vamos voltar pra cá Vídeo de final de ano pessoal Coisinha simples Só pra dar um tempinho até o peru assar lá Chega que tá o preço do peru hein Ai 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 Depois que o espetista chegou aí O preço do peru subiu esse ano Que é uma merda Esse espetista é foda Os cara foquei dinheiro no bolso deles E não quer distribuir não Ok, 20 mil pés Vamos alinhar aqui pra ficar bonito na feta pessoal Pera aí Opa, beleza Estamos a 56 do alvo Exato, 56 Só vou ligar o piloto automático aqui Tô achando que ano que vem vou ter que trocar o mouse Beleza, foi Ok, master arma ligado O waypoint já tá selecionado Vou voltar pra cá Que eu quero ver as bombas caindo Vamos ligar o pod aqui Eu tô sem o zoom aqui Então é a distância máxima que eu consigo pra vocês Vamos ligar o pod EGP Vamos colocar em SOI Beleza Só esperar ele chegar mais perto Que estamos longe Deixa eu dar um gás aqui pessoal Opa, é daqui pra trás Senão tem pós-combustão Vamos ver como é que tá a máquina lá fora Samurai Ó Esse é o esquadrão Esse aqui é o esquadrão dos carros Beleza Estamos a 45 No mouse aqui tem um efeito Que eu tive de Tô com problemas com os drives da NVIDIA Não sei se ainda solucionaram Lembra da cruzinha do mouse? É No drive da NVIDIA tava preto Eu não sei como é que eles vão resolver isso Na data de hoje Eu tive de usar outro programa pra gravar Beleza 40 e pouco Deixa eu mostrar Os terroristas lá Opa Aí ó Vamos jogar duas GBU-12 aqui E aqui ó Quando jogar Esse aqui vai desaparecer E depois A gente volta E como nós superou Mapa de nevada O mapa mais lindo do DCS Olha esse horizonte aqui ó Não é igual ao horizonte lá do Do Sinai não E não é a mesma coisa Com o horizonte lá do Golfo Pérsico Eu vou nem falar do Da Síria Que é aquele mapa lá Nossa senhora Se os caras não deram um jeito Naquele mapa Tá complicado O mapa até que não é ruim Principalmente se eles expandirem ele mais Mas o jeito que ele tá Eu me lembro Pra quem cria conteúdo É ruim demais Ixi Já foi 18 minutos Pera aí pessoal Deixa eu acelerar aqui Não tem jeito mais não Deixa eu achar meu alvo ali Pera aí Vamos dar um zoom Opa Tem alguma coisa ali Realmente Tem alguma coisa Então vou dar outro zoom Pera aí Cadê os meus controles aqui Haha Olha os caras lá Dá pra ver Até os mancebos lá Tá Tá não Você tá vendo demais Haha Pera aí Vamos colocar assim Que fica bom Apesar de ser uma bomba de GPS O Poder tá aqui Só pra reidentificar visualmente Sabe como é que é Né pessoal Vai que os caras Dá coordenada errada Conhece Conhece aquela expressão Escritório de inteligência Sabe como é que é Né Esses caras De escritório de inteligência É complicado Vamos dar um Um point ali Jogar a bomba Na cabeça dos caras Opa Beleza Estamos a 22 do alvo Só tirar esse zoom aqui Como não vou usar a laser Não precisa nem preocupar Joga as bombas E deixa acertar a cabeça dos caras Eu vou só tentar Manter o pod ali Pra não tirar Do show Já que eu não posso ir lá pra baixo Olha o pod Beleza Pera aí Eu acho que eu vou Pera aí Pera aí Vou colocar nessa vista ali Pra lançar o armamento Como a nossa janela Aqui ó De lançamento é longa Não tem problema não O título diz Missão completa Pessoal Por isso que o vídeo Tá grande Esse vídeo É pra você ver Antes da cena Do Natal Sabe aquele tempinho Que você não tem nada Pra fazer E o peru Tá assando É agora Olha lá Travadinho É isso que não vai adiantar nada Eu vou lá pra fora A janela de lançamento Naquele esquema Bomba descendo Uma Duas É Tira a potência Desliga tudo Vai Vai mouse Beleza Tira o zoom Nem tanto Nem tanto Que eu preciso ver os cara E falar com Jesus Ainda tem que voltar Pra base Pessoal O vídeo é completo Se vocês quiserem Pode parar Quando acertar o alvo 30 para o impacto E essa contagem De impacto Aqui não tá Muito confiável Não 23 22 Vamos girar Um pouquinho Pra direita 10 para o impacto Tá vendo lá Já já Chega Ahá Mancemos Ih É o dedo duro Do DCS Pera aí pessoal Deixa eu dar uma pausa aqui Ih O que é que eu falei Foi falar com Jesus E nós Vai pra casa Comer um peru Ha 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 Ei Ei Vamos embora Vamos embora Missão completa Pode ligar Isso aqui Ih Pera aí Esqueci do negócio Ih Esqueci do negócio Pera aí pessoal Só alinhar Isso aqui Ou melhor Pera aí Dá o trabalho Pra esse cara aqui Pera aí Pode tá ligado Pode não É Overlay Overlay Desliga aí Pra quem não sabe Deixa eu ver se desligou Beleza Desligado Agora sim Vamos embora Agora é pausar Né Ha 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 Pausar É Mal Ano que vem Você vai Você vai falar Com Jesus Viu Bora Deixa eu acelerar Aqui Feliz Natal Ho 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 E feliz passagem De ano Me ligar isso aqui Não vou usar mais Enquanto isso A gente vai descendo Já deixa o rádio aberto Aqui Atece Igreja Azimuth É É mesmo Pera aí É que eu tenho Ir pro Waypoint 5 O 5 E a O anterior Ao pouso Pera aí Me falou 170 Tô indo Mais rápido Que posso Pessoal Mas que isso aqui É pós combustão Ó TCS World F16C Vai Fazendo Um videozinho Antes da Ceia do Natal Pessoal Tá bonito Tá bonito Opa Agora é voltar pra casa E pausar E Do E Do O Do 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 Aqui é a base Bem aqui no mouse É, e eu estou alto demais Mané Vamos pausar bem aqui pessoal Vamos voltar lá para a base Desligar a aeronave Tomar um banho E comer um peru ali Natal é para essas coisas Freio Enfield 1-1 Request a navegação Enfield 1-1 ADF Boa usar, né? Enfield 1-1 Inbound Natal 1-1 161-5 Colón 4-5 UF 2-5 7-5 1-8 0-8 200 Altitude Obrigado Primeira vez que eu pousei nessa base aqui Eu quase batei nesse morro aqui Eu estava procurando não sei o que no painel Quando eu vi o trem já estava na minha cara Falei Jesus do céu Quem colocou essa montanha aqui no meu caminho? Para filho Desalinhado Trem de pouso Beleza, agora vai Espera aí Deixa eu subir Descer ou subir? Eu sempre fico nessa dúvida Com o mouse Para lá Vamos pausar Agora é coisa séria Espera aí pessoal Deixa eu concentrar aqui Ângulo de ataque Eu sei Bainzinho Espera aí Espera aí Olha ali Você quer que você não Eu vou passar vergonha Esse endpoint é errado É ruim hein Estou pausando e está preocupado com o endpoint Esquece isso Esquece isso Senão você vai virar churrasco Em vez de você comer o peru Você é que vai virar o peru Mané Deixa eu dar uma trimada aqui Cadê minha luz verde Cadê minha luz verde Obrigado Esse eu posso pausar Obrigado Obrigado E aí E aí Segura Segura O instrutor A hora dessa está se revirando no túmulo Fala eu não ensinei isso para esse cara não Não fui eu não Que vergonha Vou ter que fazer outro pouso Pior que vou ter que fazer Vai e acerta Vai e acerta Fazer o que né Ah Mas pelo menos eu cheguei próximo Onde eu queria Nossa senhora Que descamba Nem a torre falou comigo depois Ah Morreu Esquenta não Morreu Realmente Aquilo ali foi Desenterrar qualquer instrutor de voo Nossa senhora Nossa senhora É isso aí Obrigado Basicamente Você desliga tudo Que você ligou Manete Ó É Eu acho que é É Control Não Chip Out É Deixa eu lembrar Aqui Pessoal Pera aí Qual que é o controle Esse aqui é Chip Mais Delete É Chip Mais Ent Estava Certo Fih Chip Mais Ent Ah Não acredito Fih Ai 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 Não vai dar pra desligar aqui agora não Pessoal Tô sem o comando E a man... Ah Sim Vergonha Um pouso horroroso E não sabe nem de ligar a aeronave Nossa senhora Nossa senhora Feliz natal E bela passagem de ano pessoal Naquela escrava pessoal Compartilha o vídeo E não esquece de assinar o canal Valeu Fui Até o ano que vem pessoal Tchau Vá 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 Tchau, tchau.